E aí rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal Vou fazer o unboxing daquele jogo que veio gigante com uma caixa enorme, o Decent 3ª edição Eu ainda não joguei essa versão nova, mas lá no Instagram do Aftermath tem o IGTV Onde eu conto a minha relação com o Decent 2ª edição Então você pode ir lá dar uma olhada, saber o que eu esperava desse 3ª edição Porque esse IGTV eu fiz quando ele foi anunciado e agora acompanhar o unboxing Mas antes disso eu quero te falar uma coisa, nós temos um plano de apoio no PicPay Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG e escolher qualquer um dos 3 planos que já ajudam a gente absurdamente Em todos eles você participa de sorteios de um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo até de madrugada Que geralmente é de madrugada que a chapa esquenta E eu quero agradecer também aos nossos 3 patrocinadores regulares A Tavula Games, uma loja online onde você pode comprar com tranquilidade Que a Márcia vai embrulhar com carinho e despachar pra todo o Brasil A Turnos, que faz camisa temática A bolsa que eu sorteio todo mês pros apoiadores que carrega seus jogos com segurança Porta-dado de couro, caneca temática, um monte de coisa legal relacionadas ao hobby E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando um monte de componente bacana pra imprimir E deixar seu jogo bonitão, bacanudo em cima da mesa Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer Dá aquele joinha da confiança, compartilha nos grupos pra ajudar na divulgação Beijo, forte abraço Se for sair de casa, mete a máscara Até mais Quando você olha, tu pensa que vai fazer um esforço muito maior pra carregar ele Mas não faz Saco? O esforço é bem limitado mesmo, zero estresse Vem um manual do lado de fora Ou seja, alguém pode ter dado mole aí na produção Numa tradução, numa localização Que ele já vem aqui No... Eu me lembro que no... No Cifol, rolou essa parada, né? Pô, bichão E o bacana é que na caixa tá Ato 1, né? Então se prepara que lá vem trolha Aqui, ó Vem uma cartinha Da Galápagos do lado de fora Vamos ver qual vai ser Olá Você está recebendo uma nova cópia do livro de Regras do Dicent Lendas da Escuridão Esse material foi reimpresso Esprezado pela qualidade ímpar do produto Incluindo atualizações e correções que foram detectadas após o processo de impressão Por isso não foi possível incluir o Shinten dentro da caixa Beleza Substitua o livro que vem dentro da caixa por esse Por esse reimpresso Você agora possui a versão mais atualizada das regras E pode aproveitar tudo que esse produto incrível tem a oferecer Beleza, sem problema nenhum Tá? Eu não vou nem abrir nada aqui Vou deixar isso aqui separado Que eu já pego o manual que tá lá dentro E já jogo fora Assim que acabar tudo aqui Fica com o manual certo Bem, temos plástico para cacete Aqui Essa é a caixa de frente Não, é isso aqui assim Isso, é a caixa de frente Essa arte da caixa me pega um pouco Eu acho ela bem maneira Bem bonita mesmo Mas cara, olha o tamanho disso O que eu posso pegar aqui para comparar? A caixa do Valéria A caixa do Valéria Qual a outra caixa? A caixa do Halimin GT Halimin GT, olha Olha a caixa Então vou dar a caixa de frente O bagulho é grande O bagulho é grande O bagulho é grande E aqui, ó Vamos tirar o plásticozinho A parte de trás Ele vem com o cenário 3D montado E sendo que eu conversei com vocês Que isso Não é uma parada que me pega A miniatura Cenário 3D A minha base Que é o Hammer 40k Isso aqui era um final de semana Final de semana Tinha uns cenários Muito mais maneiros Que esses aqui Então isso Não vai influenciar em nada Na minha decisão Eu quero É gameplay bom Eu quero é jogo bom Vamos pegar uma faca de cozinha Para abrir essa parada Puta que pariu O bagulho voltou Não, mas não zoa não Eu sou um Charlie Niles De leve Vamos abrir aqui Maluco Mas é plástico, hein Se fosse aquele plástico Da Paper Games Blindado, mané Porra, dava pra tu botar ele no corpo E sair no Rio de Janeiro Tranquilo Tá Vamos começar por onde Não sei o que Vai sangrar 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 Um jogo de Cara Na ficha dele Fala que é 180 minutos De 1 a 4 jogadores O designer Vamos ver o que esses designers aqui fizeram Tá O designer Antes do Decent Ele fez uma expansão Para o Mission of Madness E o outro designer Fez o Senhor dos Anéis Propagação da Guerra Uma alta expansão, né Os dois designers desse jogo Eles só tinham feito expansões antes Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Não tem problema nenhum Vai sair o Cacá de dentro, né Fazendo a CMR do unboxing Quem fez o Decent Anterior Quem fez o Decent Quem fez o Decent eu comprei lá em 2012, quem foi que fez? Bem, aí é outra parada, foi o Kory Conexica, com o Daniel Clark, bem provável que o Daniel Clark tenha sido o cara que teve a ideia, e o Kory é o cara que veio para finalizar o bagulho, e o Kory Conexica é aquele maluco que fez todos os blockbusters da Fantasy Flight, Twilight Empire, Star Wars Rebellion, Guerra de Horda, Death Star Galactica, Empire Assault, não precisa nem falar, ou seja, esse jogo não é uma continuação dos criadores originais, assim também como o Decent de 2005, o Decent de 2005, também era de outro cara, do Kevin Wilson, que era de 2 a 5 jogadores, mas o Kevin Wilson participou da segunda edição do Decent, essa edição do Decent que nós estamos falando aqui, que nós vamos abrir, ela não tem nenhuma ligação com os designs das anteriores, né? Isso já meio que entra no assunto que foi muito falado na gringa, sobre você não se sentir dentro do universo do Decent, né? Sobre a campanha, que bom, só espero que a campanha seja grande o suficiente para poder pagar o custo dele, né? Que nem é no Gloomhaven, caralho, mas o bagulho é grande, compadre. Bem, essa é a caixa, a caixa tem verniz aplicado nos vermelhos, então parece que o bagulho está pegando fogo ali, ó. Bem maneiro, né? Bem maneiro. A caixa, meu irmão, não tem que reclamar. A largura dela é do padrão? É do padrão 30 por 30, né? É do padrão 30 por 30. Bem, a arte da caixa, não tem o que fazer. Isso aqui são os manuais errados. Aqui fora, aqui estão os dois manuais certos. Só para saber, para não jogar fora, hein, galera. Estão errados, hein. Tá, é só o livro de regras, né? O guia de... De não sei das quantas, está na moral, né? Não vai jogar o bagulho errado e fora não, hein, o esquisito. Então, ó, é esse aqui que a gente pode jogar fora. Esse aqui, que é o guia de ambientação, esse a gente tem que ficar na moral. Junto com esse aqui que veio do lado de fora. Aqui tem o manual de montagem dos cenários, ou seja... Quem não tiver habilidade de manuais... Isso aqui vai tentar te ajudar. Eu vou tentar achar umas fotos dos campeonatos de Warhammer com os cenários que a gente tinha. Para mostrar para vocês que isso aqui não me compra. Isso aqui não me compra. É maneiro, é bonito. É. Mas não me compra. Não me ganha, né? Será que não me compra? Não vai me ganhar. Não, para da ver. Só para me ganhar tem que ser assim o bagulho, porra. De outro mundo, né? Porra, caixa. Fica na moral aí, mano. Fica aí. E para quem chegou agora e não sabe, esse discente eu comprei, tá? Não recebi, não. Comprei. Quando tu abre aqui, ó. Já vem aqueles inserts com plásticozinho para as miniaturas. Tá com uma cara bem boa. Tá com uma cara bem boa. Vamos tirar aqui. Porra, sai na moral, mano. E se eu não me engano, as miniaturas são só essas, né? Esse maluco aqui é de montar... Ih, mas é coisa sagrada aí que não vai ter habilidade para essa porra, não, né? Porra. Vem a base. Vem o bicho. E eleve o material. Eleve o material. Esse aqui deve ser... Esse aqui é oco por dentro. Mas esse tá com cara de ser oco por dentro também. Dá essa porra para o março pintar, mano. Aí isso aqui vai encaixar aqui. E aí vem a asa dele. Ah, os malucos são oco por dentro. Por isso que isso aqui tá bom, tá levinho, mano. Agora esse bagulho entra aqui, ó. Encaixa aqui. Encaixa aqui, ó. Porra, é muito leve. Muito leve. Eu tô surpreso como isso aqui é leve. Sacou? Isso é muito leve. Vi 30 minutos do vídeo do Jack jogando e eu gostei. Mas agora eu vou esperar a pandemia acabar para ter um grupo grande, 4 pessoas, para poder jogar e comprar junto. Isso aí, comprar junto. Por enquanto, tem só um. Isso aí. Bem, já vou passar para o Márcio. O Márcio pintar. Vou falar, Márcio, pinta aí. Por falar nisso, quem não segue o Dadorama no Instagram, segue o Dadorama lá, hein. Que é o perfil do Márcio das pinturas dele. Eita caralho, que aqui sai e vem mais embaixo. Vem mais a repuxa embaixo. O Dadorama ficou em terceiro colocado, mas era um campeonato aí em nível mundial, mas é de pintura. Mas tem muita miniatura aqui, ó. Muita. Você quer miniatura? Tem miniatura pra caralho aqui, ó. Muita miniatura aqui. Não é pouca, não. É muita miniatura. Como é que a gente vai tirar essa porra daqui? Ah, puxei aqui, ó. E vai ser o meu destaque da noite. Bem leve as miniaturas, né. Todas elas são ocas. As bases são ocas, ó. Isso aqui é muito maneiro. Antigamente, isso aqui era tudo preenchido, né. Isso aqui, ser oco, é bem maneiro. Aqui são os goblins boladões. Aqui são outros goblins boladões. Parecem ser outros goblins boladões. Outros goblins. Outros goblins armados boladões. O insert encaixa direitinho as paradas. Um globo bolado. Um globo bolado. Não, estão muito bem feitas mesmo. Estão muito bem feitas. Não, você tem que baixar para o cara. Lobo, 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 lobo. Lobo, lobo, lobo. Lobo, lobo, lobo. Lobo, 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 lobo. Lobo, 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 lobo. Esse aqui está mais apertadinho para tirar. Esse aqui são inimigos, né. São inimigos. Está igual a inimigos. Bem maneiro. 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 Agora tem uma segunda leva Aqui de miniatura Caraca, é sério que disso aqui pra baixo É tudo papelão? Puta que pariu Aqui ó, é o outro berço Os cinzas devem ser os heróis Né? Devem ser os heróis Vamos pegar os monstros aqui Porra, isso aqui deve ser um golem de pedra E tá bem irado, cara Essa miniatura aqui Ele é quebrado assim mesmo? Não, eu que vi quebrado Não, ele é quebrado assim mesmo Pelo menos as duas miniaturas que eu tenho Do golem aqui são quebradas Aqui, gente Deixa eu ver essa peça aqui Não, são bem, muito bem detalhadas Ele tem a perninha quebrada ali Não, eu não tô tendo que reclamar das miniaturas não, cara E como eu falei pra vocês Miniatura não me compra Porque eu tenho passado aí Bem Bem trabalhado No lado de parada de miniatura É bem desenvolvido Tipo de Tem que ser uma parada bem foda E eu tô achando elas bem maneiras, cara Olha isso aqui, mano E repito O que tá me chamando a atenção É o peso delas O peso delas é bem maneiro Por isso que essa caixa não tá absolutamente pesada Senão essas miniaturas não dão certo não Muito maneiro Muito maneiro Muito maneiro Faz aqui um corpo por baixo Isso tá com a cara de ser um Goblin Shamu Tá com a cara de ser um Goblin Shamu Todos aqui sim Seguam Vou deixar não Tem outra parada Não é nenhum bagulho Não é um bagulho Aqui é uma galera Aqui tem uma outra galera Esse aqui tá muito maneiro Parece um de macaco Mas um de cima do Goblin Olha que parada de errada Olha que parada de errada Bem maneiro E agora são os heróis 2, 3, 4, 5, 6 heróis O jogo É de 1 a 4 Então vão ter 2 heróis ali de fora Irmão, esse arqueiro aqui tá irado Esse arqueiro aqui tá irado Deixa eu fazer aqui o contraste Bem maneiro Bem maneiro Bem maneiro Bem maneiro Bem maneiro esse arqueiro Um anãozinho aqui no meio Um anãozinho aqui no meio Um anãozinho né Um anãozinho com escudo e um martelão Que é o meu combo preferido né Escudo e martelão Escudo e martelão Ainda tem um crossbow nas costas aqui O passivo é merda É muito eu É muito eu Acredito que jogarei com essa anã aqui Acredito que essa anã será minha Isso aqui tá com cara de ser um druida ou um mago Pegando fogo Virado Pegando fogo Pegando fogo Pegando fogo Abismado Caralho A porra é um bode Mané Que pode jogar com um bode Mané Olha Jogar com um bode Quem viu essa semana o meme lá do bode andando Um bode preto andando Que parada sinistra Contraste Olha que maneiro Olha que maneiro Que parada irada Meu irmão Aqui tá com cara de ser um goblinzinho rogue Vai e volta No fundo Amanhã já vou passar na casa do Márcio Já vou deixar pra ele pintar Porra Isso aqui é tipo uma vanquíria Depois que a gente for abrir o manual ali A gente viu certinho quem é aqui Contraste Calibra porra Maneiro Visual Maneiro E isso São as miniaturas Isso aqui encaixa embaixo disso aqui E o tampo entra O que tem de miniatura É isso aqui São esses dois bandezinhas de sushi aqui Sushi e maquimono Que vem pra tu comer Quando tu pede o japa Isso aqui tem de miniatura Deixa eu botar aqui Agora Parece que tudo isso aqui Ou seja Disso aqui pra baixo É papelão É papelão É papelão É tabuleiro É marcador E que eu não consigo nem tirar isso Vai ter que virar essa parada Pra poder pegar Ah não 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 Tem outras coisas É mais aqui Isso São os marcadores Caraca Isso aqui é pesado Isso aqui é mais pesado Que o bandido das miniaturas Marcadores E o bagulho de montar o dragão Gente do céu Isso aqui é uma arma Isso aqui na cabeça Fica em pé Fica Fica em pé Aí tem os dados Com aquela mecânica Do dissident Que vocês conhecem Quando saem os simbolozinhos Lá pra poder combar Marcadores De alguma coisa Tem um packzinho Com oito sleeve Aqui pra alguma coisa Que eles deram aqui De oito coisas Pra colocar São oito sleeves Aqui Mas deve ser O que eles consideram Importante ter sleeve Gente tem um insert Tem mais coisa embaixo Será que isso tudo É só pra guardar Quando o bagulho estiver pronto Aqui As cartas de poder Eu acredito Que sejam as cartas de poder Playered Pra turno Pra você saber O que você faz Em cada turno Choro de carta Bom Mas isso Vem dentro do saco Aqui Mais cartas Mais cartas Os equipamentos Salve Pedrão Várias cartas De equipamento Aqui Porção do vigor Regogia Brasil Brasil É o decent Estamos falando Do decent Pedrão Poção do vigor Tá com cara De mais equipamentos É Tá com cara De mais equipamento É um carro Foi um carro Meu copado Cara Não compra não Se eu ficar com ele Eu rodo ele Com a galera Aqui do Rio de Janeiro Empresto pra vocês Sem menor caô Aí tem vários tipos De arma De arco De combo De espada De martelo De balestra De tudo Isso aqui é equipamento E que entra No mesmo esquema Desses aqui Também A continuação Só colocar em saco Separado Pra não dar ruim Deixa eu beber minha água Aqui Que a garganta Já tá seca Não Vamos jogar junto Mas tipo assim Não tem caô Emprestar não Aqui são os personagens E caralho Quais são esses tiles Aqui Depois a gente vê Qual é no manual Um, dois, três, quatro Cinco, seis Os seis personagens A Brin O Mera logo ali A Brin Que é aquela miniatura Lá da Valkyriazinha Que tá aqui como A Vingadora Humana Pelo que eu tô vendo aqui Eu queria saber Qual é o lado inicial dela Porque se lembra Que eu conversei com vocês Que o meu problema Era com A evolução Do lance da morte No 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 Empirio Assalte Você vira o lado Você tá jogando de um lado Quando ele cai uma vez Morre uma vez Você vira do outro lado E continua jogando Com o outro lado Aí ela tem dois lados aqui Eu não sei se isso É quando ela morre E vira o lado Ou se isso aqui você escolhe qual lado que você quer jogar. Porque ela tem despistar de um lado e do outro lado tem defesa constante. Isso pode ser uma role, né? Cada personagem tem dois roles diferentes. É, tem que ter o aplicativo pra rodar. Se não tivesse aplicativo, ia ter mais dois pacotes de carta aqui, com certeza. Pra poder falar sobre isso. Aqui é o bode, que é o tal do Vaerix. O bode. Qual o nome que ele dá? Para todos os seres híbridos... Párea dos seres híbridos de dragão. Ah, tá. Ele é um ser híbrido de dragão. Só que ele é um párea. O ladino Hynix. Ele que criaram as raças novas, né? Ou seja, não é do mundo do outro Dicent, né? É um novo Dicent. É um novo universo expandido de Dicent aí rolando, né? Cria da escuridão e na ronda. Círus, o prodígio humano. Esse é o mago. Esse é o mago. Que tem a miniatura da águia voando lá que eu achei do caralho. Vínculo com a Fênix em empoderar. São os dois poderes que ele carrega. Fica machucado com isso aí. Então é essa parada aí. Artificianã. Que eu falei que eu quero jogar. Artificianã. Maneiro. Maneiro. Vou jogar com o Artificianã. Galaden, o caçador élfico. É o élfico ranja. Foi a primeira miniatura que a gente mostrou de dois lados dele. Tá, só o fato. Vamos lá. Se você não entender as coisas que eu falar que eu falar aqui depois vai no Instagram do Aftermath que tem um IGTV lá. Eu vou fazer um stories agora depois pra poder clicar e levar pro IGTV. Pra vocês terem uma ideia. Tá. O que acontece? Quando eu joguei o primeiro Decent eu fiquei decepcionado com algumas coisas dele. Fiquei, fiquei decepcionado. Não vou negar. Fiquei decepcionado. E eu fiquei com o pé atrás com esse Decent novo. E a minha esperança desse Decent aqui ser melhor é porque eu vi a evolução das regras dele no Imperial Assault no Arcanorra no Arcanorra não no Mansion of Madness. O Imperial Assault ele já era uma nova regra do Decent 2ª edição. porque o Decent de 2ª edição me decepcionou. Sim, sim, mudou. Mudou. A 2ª ela já foi bem menor do que a 1ª. Mas da 2ª pra cá você não tem uma edição nova. Ah, é o Decent de 2ª edição e o Decent de 3ª edição. Não. Pra chegar aqui eu vi a evolução acontecendo lá no Imperial Assault eu vi a evolução acontecendo no Mansion of Madness. sacou? O que me faz ter uma esperança de que esse aqui ficou melhor e que eu quero que fique melhor. Ó, quando eu acabo de abrir isso aqui ele tem um insert no fundo e o que tem embaixo dele cara, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui. Por que que essa caixa é grande assim? Ah, beleza. Show. Isso aqui desencaixa caralho. pra eu guardar mais coisas aqui embaixo. É bem provável que aqui embaixo entre os cenários, né? Pra gente não ficar toda hora montando e desmontando aqueles cenários. Ele tem um insertzinho aqui. Eu acho que esse insert aqui já é o último mesmo. Já é o último. Aqui eu vou guardar. É a Fantasy Flight. É a Fantasy Flight. Aqui eu vou guardar. Já guarda tudo montado aqui dentro. Show. Aí isso aqui encaixa aqui. Não, não é isso que encaixa aqui. O que encaixa aqui é essa caixa. E tem uma arte maneira aqui atrás também, ó. Parece essa parada meio diabo, né? Aí isso aqui vai encaixar aqui. É, a ideia não é tão maneira assim, não. Isso aí no Seven Continents já rola. No Seven Continents você já tem uma caixa dentro da caixa pra poder proteger. Aí isso aqui, né? Entra aqui. Entrou aqui. Entra as cartas. Os dados. Esses marcadores aqui. E devem ser pra identificar as miniaturas no jogo e tal. Isso aqui. Depois que entrou isso aqui, vem esse torugo aqui, ó. Torugo, Brader Torugo do Mesmo Secreto. Forte abraço. Entra essa caixa, essa parte gigante de papelaria aqui. Parte disso é o cenário que você vai montar e vai ficar em pé lá embaixo. Entrou aqui. Pra fechar, vem esses dois andares de miniatura que entra aqui do ladinho e esse porta sushi sashimi do grande boys aqui. A gente não vai terminar porque eu vou pegar o manual ali pra ver qual é. Pra ver qual é do manual, né? Então a caixa ela fecha aqui e vira isso aqui. e vira isto aqui. Beleza? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Deixa eu botar isso aqui. Gente do céu. Esse manual que vem lá dentro é o guia de ambientação. que vai explicar o mundo novo, né? Que pelo que parece vai ter que explicar, né? Isso aqui é o papelzinho que vem de fora, né? Não, não tem lugar pra guardar essa porra não, né? Esse plásticozinho é o plásticozinho que vem do lado de fora com o manual impresso, o manual novo impresso, né? A cartinha da Galápagos pra te explicar o porquê da parada. e o manual é o certo. Então aquele que eu joguei fora lá, aquele vai pro lixo. É isso aqui que eu tenho que ficar. É isso aqui que eu tenho que ficar. É. Aqueles marcadorzinhos lá que eu falei, são as bases de identificação. Gente, calma aí. Ah, caralho. Eu já fico desesperado. Pra quem chegou agora, o guia de montagem das paradas todas. Tem aqui um guia de montagem pra tu ficar ligado como monta as paradas. Tá. Quarenta miniaturas plásticas, trinta e quatro inimigos, seis heróis e um suporte. Quarenta miniaturas, ó. Quarenta e sete elementos em 3D, dezoito peças de mapas, seis subcamadas, que são aquelas subcamadazinhas que vieram no pacote dos personagens. Os seis cartões de heróis. Quarenta cartas de armas. Dezoito cartas de armadura. Caralho, são dezoito armaduras, mano. Doze cartas de apreteixo. Quarenta e duas cartas de consumíveis. Quarenta e duas cartas de perícia. Dez cartas de ferimento. Quatro cartas de referências. é o guia de referência ali. E oito protetores de carta. Porra, esses oito protetores de carta servem pra quê? Não tem nada que são só oito. Será que esses oito sleeves... Será que esses oito sleeves são dois equipamentos por jogador? Pode ser, né? Porra, na moral, até esse D aqui, ó. Até esse D aqui lembra Diablo, né? O ícone do Diablo no teu computador antigamente. Muito Diablo. Muito Diablo. Doze marcadores fichas de exploração. Oito fichas de exploração. Oito fichas de condição. Beleza. As fichas de fadiga, né? Que são os danos que você vai tomando. Quatro marcadores de... Ah, não. Fadiga é pra tu castar tuas habilidades. O marcador de dano vai ser uma fichinha pra tu. Cartas de arma e de ataque. Ah, entendi. O sleeve é porque tem carta que você coloca junta. Você vai escolher qual que você vai usar. Aqui ele fala, ó. Guarde as duas cartas de arma de heróis juntas. Uma de costas pra outra em único protetor de carta. O par de cartas de arma guardada dentro do protetor funciona como uma única carta de ataque com dois lados. Durante o jogo o herói pode virar sua carta de ataque pra usar a arma que está do outro lado. Ah, maneiro, né? Tu dá o flipzinho. Porra, maluco. Achei isso maneiro, hein? Aí ele dá o exemplo aqui, ó. De como fazer. Porra, bacana essa ideia, né? Tu chega o sleeve é transparente tu bota os dois ali. Estão disponíveis. Durante o jogo os jogadores são desafiados a gerenciar suas cartas de modo eficiente. Beleza, tu vai fazer o combozinho com as cartas, né? Você deve ter botar o sleeve nas cartas de habilidade também. Aí tem aqui um capítulo só pro aplicativo. Pra você fazer a parada rodar. Os inimigos é tu usa as fichinhas lá de combate da parada. Há apenas 4 horas disponíveis no começo da campanha. Mas outros vão se tornando disponíveis conforme a campanha progride. Achei isso escroto. Porque se eu quiser jogar com a Anã no início e ele não deixar eu jogar eu vou ficar puto. Ele não deixa jogar. ele não deixa jogar com a Anã no início. Fiquei puto. Ele só permite jogar com a Vingadora com o Caçador Elfico com o Mago e com o Híbrido lá do dragão lá o Dragonborn. Já achei escroto agora fiquei bolado, hein? Eu quero jogar com a Anã desde o início. Isso é escroto. Se tu não jogar a campanha tu não vai jogar com as miniaturas. E se eu não quiser jogar a campanha? Será que ele vai deixar eu escolher? Ah, não. Os inimigos restritivo, né? Salve, salve, Soledil! Porra, Pedrão. Eu me sinto trouxa, mané, jogando Diablo 2 Remastering. Pagar por uma parada dessa e não tá barato, né? Não tava 80 prata. E eu sou fã de diabo pra cacete, né? Eu tô aí de olho gordo no quarto que vai sair. Vamos lá. Inimigos, preparação. Aí tem o aplicativo, aperta os botõezinhos lá. Aí ele tem aqui o combo que cada um carrega de armas. Então, espada da guardiã, martelo da guerra do forçado. Tu vai botar os dois no saquinho pra clipar. Cajado torto, varinha reluzente. Sino de guerra cravado. Lança de guarda guarda rio. Dá pra jogar sozinho. Tu diz lá no aplicativo que é modo solo e vai ser feliz. Ajuste o mostrador de vida. Beleza. Tu vai olhar 9 ali, vai marcar 9 no teu. Crie seu suprimento. Crie um mapa especial. Beleza. Tu vai criar um mapa e ele vai te dar um mapa no aplicativo. Então, tu vai pegar um mapa do aplicativo e vai montar aqui. jogando uma missão. Uma missão que é jogada em uma série de rodadas. Cada rodada consiste em duas fases. Fase do herói. Durante essa fase os heróis podem se mover pelo mapa, atacar os inimigos e dirigir e a segunda fase é a fase da escuridão. Dos inimigos e na missão. Fase do herói. Manobra, combate, exploração, preparação especial. Aí ele vai aqui, ó, o verdinho é o quanto você pode deslocar. Aí ele mostra que é espaço adjacente, marcador de vida, não, marcador de vista para dizer o que você está vendo. Beleza, exemplo de movimentos. Combate, alcance, linha de visão. Tá, line of sight. Tá, se você você traça uma linha reta do centro do seu quadrado ao centro do quadrado do outro. Viu, viu. Beleza. Viu, viu. É a melhor coisa que tem, né? Ataque de herói. Defesa, habilidade do inimigo. Tipos de dano. Exemplo de ataque de herói. Exploração. A exploração, rola uma interação com os elementos 3D. Então aqui ele dá um exemplo, ó, bem maneiro. que é do armáriozinho. Então tem o armáriozinho e tu esfora o armário pra sair coisa. O diabo tem a oportunidade de jogar com quatro cafos da aspa. Não, eu zeri o diabo 2 também. Eu quero quatro. Eu quero é quatro. O quatro eu quero na minha cara. Preparação. Fase da escuridão. Vencendo e perdendo. Cada missão tem um próprio objetivo exibido na parte superior da tela. Eu quero morrer da tela. Ativação do inimigo, movimentação, alcance da minha divisão, entendimentos, determinação do alvo, ataque, eu quero morrer. Exemplo de ativações de inimigo, eu quero assim, morreu. Dano e fadiga. Fadiga do herói experimento. O marcador de vida de um herói sempre mostra a sua vida atual. Quando o herói se cura, seus pontos de vida aumentam, mas ele nunca pode ter mais do que o total. Beleza. São diminuídos. se a vida de um herói for reduzida a zero, ele fica ferido. Quando o herói é ferido, ele retoma seu mostrador de vida ao valor de vida máxima e seleciona o ícone com sua imagem em um aplicativo para ver se a tela de informação do herói. Então ele seleciona o botão ferido e segue as instruções fornecidas pelo aplicativo. Se o herói for instruído a sofrer um ferimento, proceda da seguinte maneira. Beleza. aí o aplicativo vai dizer qual é o lado que você vai usar. Beleza. Ele aqui explica os testes, efeitos do herói, regra adicionais de inimigo, inimigos pequenos e grandes, suporte. Aí tem os terrenos, tem arco, subcamadas que vai montando para fazer a parada, fazer o 3D, bloqueadores de terreno, aquilo lá, tem inimigo coronaví. O foda vai ser jogar essa parada, gravar essa parada e usar o aplicativo na campanha. Elevações e ataques, beleza. Até 3 milhas de diferença você não pode atacar adjacente. regras de campanha. Regras de campanha. parados de heróis voltam depois da maioria das missões. Tá. Armaduras, consumíveis, parte de armas, características, construção de melhorias, equipamentos, ouro, beleza. receitas, receitas, panela grande. Tela da cidade, tá, tem a telazinha ali, oficina arsenal, tu vai nas paradas de fazer. Cara, eu me lembro que o Aftermath do Shadows of Dreamstones era sensacional. Tinha o mapinha da cidade, tu dizia que tu ia, agora o bagulho vira aplicativo, né? Modo da campanha, missões. Ele tem a missão principal e a sidequests. Minha preteste, beleza. Salvando uma campanha. O jogador pode salvar a campanha a qualquer momento, escolhendo salvar e sair, no menu opções. Se o jogador escolher salvar o jogo durante uma missão, é importante que eles gravem a posição de todas as miniaturas no mapa, assim como a disposição das suas eras de jogo. Isso inclui um tipo de orientação que o lado está para cima das cartas, tá. Então, se você for parar no meio de uma missão, tu pode até salvar a campanha, mas se você for parar no meio de uma missão, você vai ter que fotografar a mesa, né? Estou por até parar entre missões. Tá, aqui tem clarification, tem crédito, o guia de referência rápida. Agora tem aqui o guia de ambientação. O guia de ambientação é só para contar a historinha do bagulho todo, né? Terra das Maravilhas, Terrinoth, está meio encoberto pelas sombras, é outro mundo, né? É outro mundo. As guerras dracônicas, os humanos, os elfos, os anões, o povo gato, aquele bagulinho lá é o povo gato, seres híbridos de dragão, são os dragonborn, que é o que eu chamei de bode lá. E aqui tem o mapa do Forfin. Forfin. Que é esse mapa aqui. Pedrão, eu não sei se a Fiel vendeu o Shadows of Brimstone, mas a gente tinha bastante coisa. O mapa de Forfin. Enfim. Essa cartinha da Galapur que eu vou jogar fora. Isso aqui vai para dentro da caixa sinistra. Porra, leilão do Hiperbórea? Mandou, mandou. Vou botar aqui. Feito. Agora, alugar uma casa, né? Alugar uma casa para poder guardar isso.